Muito chato quando o nosso fogão entope, não é verdade? As chamas que antes queimavam, enormes, já não queimam assim mais. E já não existe mais diferença entre fogo baixo e fogo alto. Chato! Mas isso é fácil de resolver. Basta a gente desentupir o fogão, que não é tão difícil. Hoje eu vou te ensinar como eu e meu marido fazemos no nosso fogão, aqui na nossa casa. Eu sou Thalenta Cavalcanti, autora do blog DonaPerfeitinha.com que há mais de 11 anos vem trazendo soluções para probleminhas do nosso dia a dia, nas nossas casas, nas nossas vidas. Eu espero que você se inscreva, tá? É aqui o botãozinho que você tem que clicar para se inscrever no canal Dona Perfeitinha e ficar por dentro das dicas. Tem dica todo dia, menos sábado, aqui no canal para você. E nessa quarentena, cozinhando demais, eu e meu marido. Eu acho que uma das coisas que a gente mais gosta de fazer juntos é cozinhar. Bom, né? Bom demais. Mas nosso fogão realmente estava precisando de uma força naquelas chamas ali, daquele maior fogareiro que a gente tem, porque como eu falei, não estava tendo diferença entre fogo baixo e fogo alto. Então era a hora de fazer nossa interferência. E aí, o que a gente tem sempre? A gente tem esse ferrinho que a gente compra fácil em qualquer lojinha aí, de coisinha de casa, muito baratinho. E é com eles que a gente desentope nesse buraquinho ali do meio da trempe. Só que, quando está muito entupido, gente, o ferrinho não vai, né? Ele fica ali no limite dele. Ele deveria entrar mais ali naquele buraquinho. Quer dizer mesmo, então, que está bastante entupido. Então, o que a gente faz? São dois passos, tá? Primeiro, você vai ver esse produto. Limpa contatos. É disso aqui que a gente vai precisar para o nosso fogão. Eu vou tentar achar desse produto aqui na internet para vocês e deixar linkado, tá? O que a gente vai fazer? Vai pegar o limpa contatos e vai passar na pontinha do nosso araminho, que vai nos ajudar a desentupir a trempe do fogão. Você vai ver como o araminho vai, aos pouquinhos, desentupindo esse duto. Está vendo que o araminho entrou muito mais do que aquela primeira vez que eu mostrei? Pois é. Mas aí você vai precisar usar o limpa contatos diretamente ali, nesse buraquinho da trempe. Por quê, gente? Não é tão fácil, não é simplesmente usar esse limpa contatos e sair com o araminho, não. Você vai precisar de esforço e tempo, tá? Vai desentupindo. E aí, tem uma segunda parte agora que você vai achar desnecessária, mas não é, tá? Arruma um araminho mais grossinho, mantém ele junto com esses outros e você vai ver o que ele faz. Vai pegar um arame um pouco mais grosso desse que a gente compra para desentupir no dia a dia o nosso fogão, tá? Só que um pouquinho mais grosso só. E se precisar, faça como meu marido faz. Ele pega o arame, que é um pouquinho mais grosso, mas lixa ele numa pedra de afiar facas, tá? Até que ele tenha uma espessura ideal para o buraquinho ali da trempe do fogão. E aí você vem com esse arame um pouquinho mais grosso, tá? E faz a limpeza completa. O araminho fino, juntamente com o limpa contatos, dissolve a gordura que está entupindo o duto. Agora, esse araminho mais grosso, né? Que vai entrar pouquinho só na pontinha mesmo, ele realmente vai dar uma limpeza melhor ali na saída do duto. Aí você vai ver a diferença que dá nas novas chamas que vão sair do queimador do seu fogão. Você vai ficar toda orgulhosa. Tanto do seu trabalho, quanto do seu próprio fogão. Mas antes de ligar o fogo, você deve limpar o local, tirando o excesso de produto que a gente usou para desentupir o fogão. E eu quero saber de você, aqui nos comentários, se você usou nossas técnicas para resolver o seu problema aí nessa casa. E se você já está aqui comigo há algum tempo, muito obrigada. Mas se você é novo, por favor, já se inscreva no canal e aproveita para se inscrever no meu Instagram também. Talita da Ana Perfeitinha, porque tem novidades legais vindo por lá também. E a gente se encontra muitas e muitas vezes por aqui. Até! E aí E aí E aí